Oi gente, bom dia, bom dia meus amores, bom dia. Hoje eu tô aqui com um sorriso no rosto de novo, graças a Deus, né? Aquela onda, né? De tanta coisa ruim que aconteceu com o Andrei Surak, já tá passando, né? Já passou, né? Aquela nuvem carregada, já passou, agora ela vai resolvendo, né? E eu resolvi vir aqui agora, né? Lá pra vocês no meu cabelo, que eu tô fazendo almoço, gente, mas eu falei, ah, não vou falar, vou fazer esse vídeo, porque pra mim é importante, gente. Eu vou falar do Everton Urak, tá? Do irmão da Andressa Urak, que pra mim ele é uma pessoa muito, muito iluminada, um rapaz muito certo no que fala, né? Não fala nenhuma besteira, fala as coisas certas, não inventa nada. E hoje ele abriu um vídeo, né? Pelo menos eu vi hoje, pra mostrar um pedacinho do paraíso pra gente. Gente, até marquei aqui, porque realmente eu nasci aqui nessa cidade de Jacareí, no estado de São Paulo, né? E daqui eu não saio, gente. Eu só saí pra ir em umas... conheço umas duas cidades, sim, de visita, não de ficar hospedada nem nada. E a vida toda foi assim. Meu negócio é Jacareí. Se eu sair daqui, acho que eu nem sei se eu vou ficar feliz, mas eu gosto de conhecer lugares, lógico. Então, eu procuro conhecer, né? Nos vídeos, nos filmes, né? Fico vendo aquelas culturas maravilhosas, tudo isso, gente. E hoje o Everton teve a grande ideia, né? De dar uma escapadinha do trabalho dele, que tá trabalhando, né? De arrumar ar-condicionado, colocar, não sei. E pra gravar esse pedacinho do paraíso, lá onde ele mora, pra nós, tá? Onde ele está morando, né? Então, o lugar lá chama Bento Gonçalves, tá bom? Gente, é um lugar muito maravilhoso, tá? Como o Everton mesmo disse, né? Esperou passar essa coisa que tava muito pesado, né? Sobre a irmã dele. Ele não tava com cabeça pra gravar vídeo nenhum. Não tinha como, né, gente? Agora tá, ele tá bem, graças a Deus, ele tá mais, também mais leve, né? Com essa situação. E gravou pra gente uns lugares maravilhosos, gente. Eu nunca vi, né? Lógico que não, que eu não saio daqui, né? Como é que eu vou ver? Mas existe esse lugar, é Bento Gonçalves. Ele falou, peraí, deixa eu ver. É Bento Gonçalves. Peraí, 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 tem uma outra... Faz divisa com outra cidade. Não sei aqui, não consegui ver, não. Bom, gente, é Bento Gonçalves, é onde ele está, tá? Faz divisa com outra cidade, que se eu lembrar o nome, eu falo pra vocês. Eu não marquei aqui, não, tá? Gente, é um cara de quem tá com sono, que eu acordei, né? Já fui começar a fazer o almoço, né? E daí eu vim gravar pra vocês. Então, gente, aí ele mostrou pra gente, mostra que coisa mais linda. Ah, aqui, ó, gente, roteiro Caminho das Pedras. Que lugar lindo, Everton. Parabéns pelo seu conteúdo. Olha, só saiu um pouquinho do trabalho, né? A gente deixou um pouquinho lá, porque ele foi comprar o chimarrão, né? Na fábrica mesmo, sei lá onde ele compra. Eu vi, ele mostrou o lugar. Loja, a lojinha que tem lá, uma loja grande até. Ele foi comprar o chimarrão e teve a brilhante ideia de mostrar pra nós, né? Que somos, pelo menos eu sou fã, muito fã do Everton Urato, um pedacinho daquele paraíso onde ele está, né? Gente, tem um moinho, né? Eu acho que é moinho que chama de água, assim. Uma roda imensa. Sabe? É uma coisa bem antiga, parece que é muito antiga. É muita água naquele lugar lindo, sabe? Gente do céu, maravilhoso. Um lugar muito maravilhoso pra quem passeia, pra quem faz viagens, né? Deve ser, assim, um descanso, né? Pra cabeça, ficar no lugar daquele. Conhecer a cultura deles melhor, né? Deve ser. Eu não falo que eu vou, gente, porque eu não tenho hábito de ir pra lugar nenhum. Lugar nenhum mesmo. Mas eu gosto muito de conhecer novas culturas, né? E gosto de conhecer, assim, pelo youtuber, né? Pelos vídeos que eu assisto. E sempre eu fui assim, sempre. Gente, sempre eu fui curiosa. Mesmo quando eu era uma criança que eu ficava assistindo os vídeos, né? Aí eu vi aquelas... as mesas lá dos filmes, né? Lá, americano lá. E eu ficava sempre atenta, vendo o que que era de gostoso, né? O meu jeito de ser curiosa, né? Então, gente, quando eu vejo um lugar desse, um pedaço do paraíso, dentro do nosso Brasil, gente. Eu fico, assim, sabe? Fico muito feliz. Porque o Brasil é imenso, né, gente? Ele é maravilhoso. Ele tem tudo de bom e de melhor. Eu não me canso de falar isso. Que ninguém precisa sair daqui pra conhecer a beleza, né? De nada. Porque aqui é tudo muito lindo. Só nesse pedaço onde ele estava. Nesse pedaço, gente. Porque deve ser muito grande aquilo. Que é lá em... Bento Gonçalves, né? Uma partezinha onde ele mostrou, próximo do trabalho dele. Só ali, gente, a vegetação é vasta. Muitas árvores. Muitas árvores mesmo. Muita água corrente, assim, pra gente ficar... Relaxar, né? A cabeça. Nossa senhora, gente. Tem a... Onde faz o... Esse... Essa água que estava rodando lá no moinho. Eu acho que chama moinho. Ele disse que foi uma fábrica, né? Onde fazia as ervas, né? Que é a erva... Pra preparar o chimarrão, né? Eu nunca experimentei o sabor de chimarrão. Nem imagino como que deve ser. Mas eles gostam muito, né? Deve ser bom. Igual o café pra gente aqui, né? Eu não fico sem café, gente. E lá eles não ficam sem o chimarrão, né? Mas eu passei... Eu tô abrindo mais esse vídeo pra falar que o Everton Uraki voltou, graças a Deus. Ele some, gente. Ele já falei pra ele não sumir, porque ele é luz. Ele é uma pessoa muito amensurada. Só de ouvir a voz dele, a gente já fica contente. E eu sou muito fã dele, gente. Fã mesmo, Everton. Eu sou sua fã. Eu gostaria que você pegasse mais firme no seu canal, porque você tem muito talento, tá? Pra conversar, pra mostrar esses lugares, né? Os pontos turísticos, né? Você imaginou você pegar um dia pra fazer isso? Vai ser muito bacana. Vai ter muito... Você tem bastante conteúdo. E a sua presença é muito agradável. E quando a gente vem de uma turbulência, né? Contava-se, no caso, a sua irmã, muito difícil, né? O Brasil inteiro deu uma paradinha pra orar por ela, né? Graças a Deus já tá resolvendo lá. E graças a Deus que continue cada dia melhor, né? Aí, a gente vê nessa coisa, na cabeça, de repente, aparece o Everton Uraki. Pra mostrar pra gente um pedaço do paraíso lá, onde ele tá. Um pedacinho só, gente. Porque deve ser muito lindo aquele lugar, né? Nossa, gente. Eu amei o vídeo dele, de verdade. Recomendo, tá, gente? Pra vocês assistirem, porque dão uma vontade até de descansar a mente, assim, sabe? Parar um pouco. Descer um pouquinho, né? Porque a gente vive 24 horas no ar, né? E agora dá vontade de parar, de ficar quieta, sabe? Eu imagino assim, ficar ouvindo aquele barulhinho daquela água, né? Isso teria que ser uma viagem pra turista, né? Não pra quem mora lá. Porque quem mora lá tá na correria, que nem o Everton, né? Trabalhando, arrumando os ar-condicionado, fazendo mil e uma coisa, né? Mas, Everton, parabéns. Se você faz suas coisas, conseguiu tirar um tempinho pra mostrar pra nós o lugar que você está. Que é muito maravilhoso mesmo. Diz, falou sobre a sua irmã. Que você tá contente, graças a Deus. Que tá tudo correndo bem, né? Que tá se arrumando, tá se ajeitando as coisas, né? E a gente já sabe, graças a Deus. E é isso, gente. Eu vim falar do Everton, porque eu sou realmente fã do Everton Buraka. Não sei por quê, mas eu sou fã daquele menino. E é um menino, gente. Porque o meu filho já tem 40 anos e ele tem 33 anos. Olha só. E é um rapaz, assim, que, nossa senhora, é uma luz muito grande naquele rapaz. Ele é muito abençoado. E eu fico, assim, querendo cobrar dele que ele faça mais vídeos. Mas eu sei que eu não posso. Porque, como ele mesmo diz, né? Que tem muitos compromissos. Trabalha, gente. Trabalha bastante, né? E o YouTube ainda não é uma fonte de renda só pra ele. Mais um dia, quem sabe, né? Não é necessariamente ser somente o YouTuber, né? Eu tô lógico que não. Mas dá mais... Fazer mais vídeos pra gente. Porque a gente realmente gosta da sua pessoa. É tão bom gostar de alguém, né? E ver essa pessoa mostrando coisas bonitas. Falando palavras boas. Gente, isso é muito legal. Não é só ele falar coisas ruins, negativas, coisas chatas, né? Não. E eu vejo no Everton, gente, que... Tudo pra ele é bom. Tá bem, tá bom. Então, aquilo lá é a bênção do Espírito Santo da vida dele, né? Gente, eu tô passando num avião da polícia militar, né? Nos milíferos. Então, gente, é isso que eu vim falar do Everton orar aqui. Falar que eu amei seu vídeo. Foi muito bacana. Seu conteúdo tá maravilhoso, tá? Mostrou pra nós, né? Assim, um pedaço ali daquele lugar lindo. E o lugar onde você compra essa erva, né? Que é pra fazer o chimarrão. Que pra mim, nossa, é uma coisa assim que eu nem imagino como deve ser o sabor, né? Eu imagino que vocês não ficam sem... Como nós, aqui no estado de São Paulo, não ficamos sem o nosso cafezinho, né? Café de manhã, café durante o dia, eu tomo um pouquinho também. Não tenho hora pra tomar cafezinho. Cafezinho, não é café. Café completo, é cafezinho. Dá vontade, eu tomo um cafezinho. Isso é o... Aqui, pro lado de São Paulo, aqui é todo mundo, gente. Não precisa falar que... É de verdade. Chá, sinceramente, eu não gosto de chá. Não sei se eu ia gostar do chimarrão, porque ele é um chá, né? Eu... Parece... É uma erva, né? É um chá. Não sei se eu ia gostar. Não posso falar, porque eu nunca experimentei. Mas eu sei que vocês gostam. Você foi lá pra comprar. Meu vídeo é curtinho. É só pra falar. Seja bem-vindo, Everton. Cada vez que você abrir seu vídeo, pode ter certeza que eu vou estar aqui pra... Curtir, comentar, deixar meu like e te falar parabéns, Everton. Cada dia que passa, você está mais iluminado. Mais e mais. Tá bom? É isso que eu ia falar pra você. Pra vocês, né, gente? Quem não acompanha o Everton, né? O Dak. Que comece a acompanhar, porque vale muito a pena, gente. Vale, gente. Vale demais a pena. E eu não tô aqui pra ganhar nada, não, viu, gente? Porque ele é uma pessoa comum, né? Como eu, como qualquer uma de vocês, né? Ele não é da mídia. É que realmente eu me simpatizei com a pessoa dele. Ele traz, transmite, né? Luz. Transmite paz. E às vezes a gente precisa disso, gente. Às vezes não sempre a gente precisa, mas nem sempre a gente tem, né? Nem sempre você encontra uma pessoa que tem essa capacidade de transmitir essa leveza, né? Essa paz que a gente precisa, né? E o Everton Hurac tem, graças a Deus, gente. Por isso que eu gosto de assistir os vídeos dele, embora demore, né? Porque eu entendo que ele está trabalhando bastante, não tem tempo. Mas quando ele tem tempo, ele faz um videozinho lá, mostra pra gente alguma coisa legal. Faz uma comida lá. O que ele fizer, gente, é muito bom. Pode ter certeza disso. Vou deixar um beijo pro Everton Hurac, pra todos os meus inscritos, tá, gente? Hoje eu vou pedir, tá, gente? Vou pedir pra vocês que se inscrevam no meu canal. Deixa o like, compartilha, tá bom, gente? Deixa os comentários pra mim também, que eu gosto muito de ler e respondo todos os comentários. E agradecer, né, que o meu canal, graças a Deus, eu tô muito satisfeita. E, gente, é isso. Tô satisfeitíssima, gente. Muito feliz mesmo. Agradecer a todos os meus inscritos, que não são inscritos. Pra mim são amigos, amigos de verdade. Porque só um amigo pode ajudar o outro, né? Se você não tiver aquelas... Aquela amizade, né? Aquela afinidade com a pessoa, você vai passar longe. E os meus inscritos que estão comigo, gente, eu sou muito grata. Muito, muito grata. E pode ter certeza que eu também, daqui, eu mando luz pra todos vocês, tá bom? De todo o meu coração. Vou parar por aqui, gente. Vou falar também dessa coisa aqui, ó, gente. Tá vendo? Essa marca aqui, ó. Eu tenho, desde que eu era jovem. Eu não... Primeiro que o sol, né, me faz mal. Eu não saio no sol. Você está com o meu high-bank. Tá até ali, não vou pegar, não. Não sai, porque aí me dá um negócio, assim, no olho, assim, que eu fico fechando mais. Outra. Já acostumei com isso aqui, não adianta. Isso aqui... Pode pegar uma foto minha de... Quando eu tinha 16 anos, que eu já estava com essa marca aqui, ó. De tanto ficar assim. Aí meu pai falava, para, vai ficar marcado. Realmente, não saiu mais, né? Vou ficar assim mesmo. Só vou falar pra vocês que não é braveza, não, viu, gente? Não é nada disso. É que marcou mesmo. Tanto eu fazia isso, assim. Mas, enfim, gente. O importante é dentro, né, do coração da gente. E eu vou deixar pra vocês um beijo. Agora é tchau mesmo que eu vou lá fazer a comidinha pro Matheus, tá bom? Beijo, gente. Até qualquer hora eu volto, sim. Ainda hoje, tá bom? Tchau. E tchau, Everton. Aqui não para de fazer vídeo. Continue. E, gente, quem não conhece o canal do Everton, vai lá pra assistir. Os vídeos dele é maravilhoso, gente. Esse que ele postou hoje, nossa, ele tá mostrando um lugar tão maravilhoso que eu não imaginava que existisse. É muito, assim, árvores, muita vegetação, muita vegetação, nem sei se eu tô falando de certo. É coisa bonita, gente. É a água, aquela água linda, correndo branquinha, sabe? Gente, é muito gostoso, é muito leve, é um vídeo leve. Pra quem tá precisando um pouquinho de sossego, é ali que você vai encontrar, tá bom? Beijo, gente. Até qualquer hora. Olha só. Tô feio, né? Ai, mas tá bom. Tchau, gente. Beijos. 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 Beijos.